A presidente do próximo painel, com o tema Métodos Adequados de Revolução de Litígios, doutora Carolina Cândido, é advogada, membro das Comissões de Processo Civil e vice-presidente da Comissão de Advogados Professores da UABMG, graduada em Direito pela Universidade FUMEC, Mestre. Com a palavra, presidente do painel, doutora Carolina Cândido, para a apresentação dos palestrantes e condução dos trabalhos. Boa tarde, empresários e colegas, estudantes de direito, é uma honra participar desse congresso histórico, eu agradeço o convite do professor Bernardo e parabenizo pela grandiosidade desse evento. A seguir, eu passo a palavra à professora Fernanda Tartucci, que é uma referência no assunto, é uma referência nacional, estamos muito felizes em tê-la conosco. A professora Fernanda, que é doutora e mestre em Direito Processual pela USP, professora do programa de mestrado e doutorado da FADISP, professora e coordenadora em especializações na Escola Paulista de Direito, membro do IBDP, do IBDFAM, do IASP, diretora do CERAPRO, advogada, mediadora e autora de publicações jurídicas. Ela vai nos brindar com o tema Desafios nos meios consensuais online. Professora Fernanda, você tem a palavra. Obrigada. Olá, saudações, grande honra estar aqui nesse imenso evento, quero agradecer muito aqui na pessoa do Dierle, que foi quem me formulou o convite diretamente, mas a todos, né, os componentes da OAB Minas Gerais, sabemos que eventos de grande porte geram aí, né, bastante comoção, enfim, muito engajamento. Então, parabéns a todos vocês e muito, muito bom poder ter essa oportunidade de falar dos desafios online. Eu quero também muito ouvir meus colegas de painel, a quem já cumprimento, porque a gente tem realmente bastante desafio. O próprio professor Dierle desenvolve aí o problema da inteligência artificial, foi excelente ouvir agora a professora Cristina, o professor Câmara, porque existe muito essa visão de que haveria só vantagens, porque se olha muito no aspecto da gestão e a informatização, ela é muito usada como panaceia, agora que informatizou, agora vai. Então, toda a demora do processo vai ficar, vamos dizer, para trás, porque a partir de agora temos a informatização, pista livre e a situação vai fluir maravilhosamente bem. Não é bem assim. Novas situações geram desafios igualmente novos e nos meios online, os meios consensuais online, que vão ser aqui objeto do meu recorte, isso também acontece. Então, eu gostei muito de ver que meus colegas de painel vão falar aqui das cortes online de justiça e eu quero trabalhar com vocês alguns dos desafios, porque são muitos e no recorte de tempo é muito importante pensar em alguns deles. Então, o primeiro ponto, mediação e conciliação são conversas, assim como negociações. Então, negociações são tratativas diretas entre as pessoas envolvidas. Então, todos nós que temos problemas de consumo, quando verificamos, por exemplo, a falta de uma ótima prestação de serviço, ótima não, né, a expectativa é realista, prestação de serviço ótima no Brasil, né, como o professor Câmara falou, a gente tem uma litigiosidade muito incrementada pela falta de cuidado de Estado, grandes litigantes, empresas, enfim, mau funcionamento das agências reguladoras. Então, vamos lá, quando você tem uma prestação de serviços ruim, ligada à internet, ligada a uma situação importante para você, a primeira coisa que você faz, você entra na justiça? Claro que não. Você entra em contato, eu já fiz assim, bate o fio, talvez o pessoal da geração nova nem telefone mais, né, talvez já vá direto para uma tentativa de contato online, mas ainda na minha geração eu ainda ligo, tento ligar na operadora, tento saber o que está acontecendo. Então, eu estou tentando primeiro obter informações, e esse é um ponto muito importante na gestão do conflito, o que está acontecendo? É um problema da rede, né, a internet está falhando, é um problema local, é um problema pontual, e esse é um primeiro desafio, a gente nunca sabe se o problema é do nosso aparato ou se é do aparato externo, pode ser que seja algo global, então a gente primeiro precisa apurar essas informações. E aí, quando eu percebo que não é nada do meu sistema, realmente é uma resistência indevida, infundada do outro lado, aí eu vou começar a negociar, olha, mas não é adequado, eu estou fazendo o pagamento, não estou recebendo, e aí eu tento conversar, e aí já estou começando a negociar. Às vezes essa tentativa de negociação, ela não é nem muito consciente, a gente vai conversando, e começa a sentir umas resistências do outro lado, e começa a usar, né, tratativas, idas e vindas, para tentar compor uma situação. Então, essa é a ideia da negociação. Quando você não consegue o que você quer na negociação, você fala, bom, e agora? Vou ter que judicializar? Será? E aí é uma coisa muito interessante, a gente que estuda direito, às vezes é casa de ferreiras, espeto de pau, né, porque eu, pelo menos, para litigar a Nossa Senhora. Muito difícil, eu vou buscar todos os mecanismos, então, eu vou entrar numa plataforma, e aí começamos os meios consensuais online. Nós temos plataformas como o Procon, como o Construtor.gov, e quando você vai em uma ou em outra, aí entra a necessidade da decisão informada, que é um princípio muito importante. Participação informada, decisão informada. Então, aqui no Brasil, decisão informada é um dos princípios que está no CPC, no artigo 66. Então, eu preciso conhecer o que existe, e aí eu vou me engajar para pensar, bom, vou no Procon, vou no Construtor.gov, e aí esse é um ponto importante, que já começa com o primeiro desafio. São disponibilizadas plataformas, e essas são plataformas de negociação, de notificação e negociação, em que nós vamos ter propostas, não é mediação, conciliação, nada disso. São apenas plataformas de, na verdade, trocas, né, de informações, às vezes vem proposta. Eu entrei recentemente no Procon, não vi proposta alguma, recebi uma decisão padrão da empresa aérea. Então, assim, é uma negociação cá entre nós, bem limitada, porque não existe uma negociação de verdade como seria, se a gente estivesse sentado numa mesa, face to face, como se diz, né, presencialmente. Aí sim, é outro nível de negociação, você está com uma pessoa presente ali. Pois bem, as plataformas, elas vão gerar a possibilidade de troca de propostas. Você praticamente está notificando aquela empresa que o problema com você não foi resolvido no saque, que você tentou, no saque, né, no serviço de atendimento ao consumidor, que existe uma resistência indevida. Eu, outro dia, fiz uma reclamação no site do Banco Central. Houve um problema bancário, falsificaram aí um documento meu e abriram a conta do Banco do Brasil desde fevereiro, antes da pandemia, gente, desde fevereiro. Fui na delegacia, fiz todas as reclamações e o Banco do Brasil insistiu em tentar negativar meu nome, apesar da fraude já ter sido alegada, enfim. Então, resolvi agora em agosto, depois de três reclamações, levou a entrar no site do Banco Central. E aí, a partir dali, eu tive uma resposta muito melhor. Mas, veja, eu não queria entrar nas outras plataformas, porque, poxa, eu não era nem consumidora do Banco do Brasil, nem pretendo ser depois dessa, né. Então, é muito importante entender que a gente vai precisar mapear onde vai funcionar. E aí, se não funcionasse, eu ia ter que ir, né, para, ou ia direto na justiça, ou ia para o consumidor.gov. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro desafio é conhecer tudo que existe por aí e selecionar, filtrar. Porque, quanto mais opções a gente tem, mais parâmetros para decidir por um ou por outro, não é verdade? Puxa, é que nem se vai no mercado. Você pede para alguém comprar, ah, compra lá um trem para mim. Eu sou mineira, né, se vocês não tinham percebido, eu sou mineira, compra um trem lá para mim, compra lá um, sei lá, um molho de tomate. Aí, se você manda uma mulher, pessoa agilizada, vai lá, já sabe qual que é bom. Mas, manda um homem, por exemplo, com todo respeito aí, não sei se vocês são super entendidos de molho de tomate, mas o homem vai ficar, nossa senhora, trocentas marcas, sei desse trem não. E aí, vai ficar perdido. Então, quanto mais opções, mais dificuldade você tem. Então, isso também acontece na gestão de conflitos. Puxa, vou entrar no Banco Central, vou entrar numa plataforma. E aí, vamos pensar um pouco. As plataformas hoje são opcionais, ok? Eu faço a gestão do meu conflito, eu obtenho as minhas informações e eu descubro o que é. Mas um dos desafios que a gente tem que lidar aqui é com a noção de obrigatoriedade. Porque informatização no Brasil costuma ter essas ciladas envolvidas. por quê? Começa como opcional, daqui a pouco querem tornar obrigatório. Quer ver um exemplo? Comunicação de atos processuais por WhatsApp. Oi? Tem isso? Então, oficialmente não tem uma forma de assinatura, eu tenho altíssimas restrições à comunicação de atos processuais por WhatsApp. Mas, alguns juizados especiais começaram a fazer umas portarias oferecendo, ó, se o juricionado quiser, ele vai aceitar receber as intimações por WhatsApp. Então, começa como opcional em alguns tribunais. Aí, já tem tribunal falando que é o seguinte, se você entrar no GF, o Jusado Especial Federal, de um certo TRF, você é obrigado a assinar que quer receber por WhatsApp. E depois, se não quiser, você tem que peticionar dizendo que não quer. Lembrando, né, gente, juizados especiais são cortes de justiça, onde você tem pessoas que vão atuar sem advogado. Isso é muito sério. Tem altíssimas restrições aqui à liberação da presença de advogado, a ideia do Jus postulante, e aí eu tô na casa certa, na nossa casa, na OAB. Então, aqui, a presença do advogado é essencial para a administração da justiça mesmo, como tá na Constituição. E, de novo, o princípio da decisão informada vai ser preenchido a partir da assistência técnica do advogado. Então, eu tenho altíssimas restrições a essas sessões consensuais na justiça que vão gerar título executivo judicial, porque vão ter a chancela do Estado juiz, essas formações de título executivo não serem aí, vamos dizer, objeto da participação de advogado, advogada, defensor, defensora, ok? Então, é uma restrição aqui. Então, eu voltava ao problema das plataformas. Os tribunais vão se empolgando com as plataformas. Puxa, tá funcionando. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que essa plataforma é obrigatória. Essa noção de que a plataforma é obrigatória é absurda por acesso à justiça. Porque, veja, eu sou uma pessoa suficientemente informada, mas na hora que a gente sente um conflito, gente, que você tá ali sendo vítima de uma situação absurda, é muito difícil você, né, aguentar, falar, não, eu não vou entrar na justiça, eu vou pra uma plataforma, vou negociar, né, eu tenho até um olhar curioso de cientista, bom, vamos ver o que que dá, né, toda cilada, eu brinco, toda cilada vira história pra contar. Então, deixa eu ver onde é que isso pode me levar. Mas, veja, uma pessoa simples, no interior profundo do país, pense num estado, numa cidade de interior, né, e esse é um ponto importante, tá, gente, o interior profundo de qualquer estado, seja Minas Gerais, seja São Paulo, seja um estado do Nordeste, um estado do Sul, tenho certeza que vai ter pessoas ali que vivem na zona rural, que são desconectadas, que não têm essa familiaridade que a gente tem, essas pessoas serão obrigadas a entrar numa plataforma pra notificar e tentar negociar, isso é um absurdo. Então, assim, certamente esse tema já vai ser objeto dos meus colegas aqui, quando a gente for pensar em acessibilidade, o Brasil é um país pobre, que tem mais de 40 milhões de pessoas desconectadas, então, obrigar essa plataforma é um problema. Então, esse desafio primeiro que a gente tem que analisar aqui é honrar os princípios que regem os meios consensuais, e a autonomia privada, a autonomia da vontade é essencial. Por quê? O que que negociação, conciliação e mediação tem em comum? São conversações, são conversas. Então, como é que eu vou obrigar alguém a conversar? E aí, a via online também vai exigir um engajamento. Então, é importante que as partes consintam. Eu aceito conversar online, porque se a pessoa não quer conversar online, como é que eu vou obrigá-la a fazer isso? Face to face já é difícil, face a face. E tela a tela? Como é que eu vou ser obrigada a estar numa tela? Eu não acredito nisso, eu não quero estar aqui. Então, o consentimento das partes é muito importante. Vocês já viram aqui que eu já impliquei com a obrigatoriedade de querer exigir um esgotamento de uma tentativa prévia em plataformas. Veja, eu estudo meios consensuais há um bom tempo. Aliás, eu acabei de atualizar esse livro, que é a Mediação dos Conflitos Civis, essa é a sexta edição, e o livro inteiro tinha sido pensado, porque esse foi o meu mestrado, eu comecei a estudar o tema em 2004. O livro inteiro foi pensado para a mediação presencial, que era a nossa realidade predominante. E aí eu tive que reler esse livro novamente, pensar onde é que eu entro com a realidade online. É desafiador, não é simples, mas os princípios dos meios consensuais estão presentes em todos, todas as, vamos dizer, possibilidades que a gente possa cogitar. Então, autonomia da vontade, autonomia privada, não é um tema simples. Mas a gente vive hoje o reinal da liberdade, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ser respeitado na sua liberdade. Então, eu preciso enfrentar esse primeiro desafio. Bom, já falei vários desafios aqui, mas eu prefiro usar agora esse desafio ligado aos princípios dos meios consensuais, que é o pleno respeito à autonomia da vontade das pessoas envolvidas. Então, é claro que a adoção de meios eletrônicos, meios consensuais online agora, tem sido objeto de grandes expectativas. A gente tem visto os tribunais investindo bastante nisso. Por quê? Porque a justiça brasileira, e isso a gente precisa realmente reconhecer, optou por não parar, por decididamente não se contentar com a espera, dura espera de passar pelo contexto pandêmico atroz que a gente vem vivenciando. Mas, houve um preparo para acessibilidade às pessoas que não têm como participar. E aí, esse é um outro desafio. Como não deixar para trás os que não têm condições? Por quê? Como advogada, e eu atuo em casos de assistência judiciária, sou advogada voluntária aqui, né, numa associação de alunos, ex-alunos da USP em São Paulo, a gente, nas nossas petições iniciais, a gente qualifica, né, ao fazer a qualificação das partes, a maior parte das vezes consta lá, não usuário de endereço eletrônico. São pessoas que não têm conectividade, que não têm o aparelho, ou que se tem aparelho não tem Wi-Fi, não tem acesso à rede. Então, a realidade brasileira de exclusão digital é muito grande. Então, isso vai ser considerado. E aí, essas pessoas que não têm condições, elas vão ficar sem audiência? Então, vejam como é delicado aqui. Ah, professora, mas você não falou que ela tem que querer? Sim, ela tem que querer. Mas se ela fala, eu quero, mas não dou conta, eu não tenho como fazer. Aí o Estado fala, ah, então, nós não vamos simplesmente ter essa audiência. Então, a senhora fica esperando aí, quando voltar, quando acabar a pandemia, você vai ter a sua oportunidade na justiça. Isso é tratar com exonomia? Isso é respeitar aí a possibilidade das partes? Não é, isso me parece inconstitucional no prisma do acesso à justiça e ilegal. Porque o CPC, no artigo 194, diz que os sistemas de automação processual respeitarão publicidade, acesso e participação das partes e procuradores, inclusive em audiências e sessões de julgamento. E aí, a quem compete gerar a possibilidade de acesso? Ao Poder Judiciário. Veja o CPC, artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais. Conectada, eu quero participar dessa audiência, o processo é importante para mim, mas eu não tenho condições. O que... Faz a audiência daqui. E o artigo 198 do CPC ainda diz o seguinte, parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados equipamentos previstos no CAPT. Então, se o Tribunal de Justiça, se o Tribunal, se o Fórum não tem uma sala de conectividade que vai gerar essa acessibilidade, o que deveria acontecer? Então, vamos fazer a sessão online. O que, no contexto pandêmico inicial, era inviável? A gente estava em total distanciamento físico, isso não estava acontecendo. E a autonomia da vontade das partes, que continuam tendo direito à duração razoável do processo. Então, se ela quer, mas ela não pode, por limites, as possibilidades decorrentes da exclusão digital, da exclusão econômica, que muitas vezes se superpõe, o poder judiciário tem a obrigação de prover. E esse é um ponto muito importante. As unidades do poder judiciário. Porque a gente sabe muito bem que costuma se falar que a OAB tem as salas da OAB nos fóruns, não é verdade? Volta e meia que eu vou debater isso com meus alunos na pós-graduação. Eu falo, e aí, gente, quem vai fornecer esse aparato de acessibilidade? Ah, é a OAB. A OAB tem as salas da OAB. Eu falei, mas a OAB tem que, num outro lugar, né? Enquanto o acesso à justiça, enquanto garantia, o Estado precisa. Então, o CPC foi muito... Justamente por conta desta impossibilidade. Então, autonomia, respeito à autonomia e à vontade dessas pessoas. E aí, essa ideia da autonomia, como nós vimos, tem que estar aliada à decisão informada. As pessoas têm que... Implica estar numa sessão online. E esse é um ponto que, muitas vezes, é complicado. Porque, veja, o advogado vai estar num quadradinho da tela e o cliente vai estar em outro. E vai ser uma conversa online. Então, digamos que haja essa designação. O tribunal fala, olha, vamos marcar consensual online. Digam as partes se tem interesse. Eu estou colocando aqui um juiz democrático que está preocupado com acessibilidade. E aí, a parte disso, né? O advogado vai conversar com a cliente e fala, olha, e aí? O juiz está dizendo que é para a gente fazer uma audiência de conciliação, para tentar resolver. O que você acha, doutora? A cliente vai dizer, ah, acho que seria bom, né? Vamos ver se o outro lado reconhece. Pode ter uma chance interessante aqui. Tá, mas como é que vai funcionar isso? Ah, reunião. Olha que importante o papel da advocacia. A advocacia vai ter que fazer um test drive com essa pessoa. Mas como assim seria? E ela disse, puxa, mas a doutora não vai estar do meu lado na hora da reunião? Vai perguntar ao cliente. Porque isso é um ponto importante, né? Quando a gente tem reuniões presenciais, às vezes um olhar que as pessoas se dão, uma encostadinha, né? Tudo isso mostra uma insegurança, mostra uma vontade de conversar separado. Porque as conversas, né, vem uma proposta que não tinha sido considerada. Uma olha para a outra e fala, e aí? Vamos pedir um tempo? Vamos conversar. Isso também pode acontecer online? Pode. Mas as pessoas vão ter que... E presencialmente a comunicação não verbal funciona muito bem. Agora, se está todo mundo falando aqui, imagina, uma pessoa simples, que não conhece... O empoderamento, de auto-fortalecimento, que é da pessoa ter coragem de... É, um fluxo. E muitas vezes o juiz está empolgado, que a coisa está fluindo muito bem. Ela vai ter que pedir a palavra e dizer que quer interromper. Timing, o momento adequado para isso. Então, esse treinamento, vou usar essa palavra, esse treinamento, preparo para participar da audiência... Como se pressupõe... Como se pressupõe... O ângulo tribunal, talvez sim, talvez o juiz, seus servidores sintam que é tranquilo. Mas a realidade é heterogênea. A gente tem pessoas com situações muito difíceis. E isso precisa ser respeitado. Por isso, então, nós temos que tomar cuidado com esta empolgação com os meios consensuais. Eles podem ser muito interessantes, mas, de novo... Preciso... Notícias aqui para mim, que a minha internet está instável. E esse é um outro problema que a gente tem que pensar também nas audiências. Se eu cair, eu volto, viu, gente? Vocês podem ir comentando o que vocês quiserem, mas eu volto. Veja, a pessoa diz que vai participar. Aí, ela não consegue conexão no dia. Faltou, né? O que vai se pressupor? Vai se pressupor, ah, a pessoa diz que vinha, não foi, né? Então, a advogada conversa com a cliente, ela fala, beleza, doutora, entendi, fizemos o teste. Aí, no dia, na hora da audiência, dá um perdido, entre aspas, né? Pressupõe-se o quê? Poxa, ela não apareceu, e agora? W, ó... Ó, tá bando... Autor... Feito com a cor, está aqui o juiz, né? Vai se achar o juiz aqui, estou aqui, dando tempo. E ela me diz respeito à multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3, 3, 4, parágrafo oitavo. Sério? Sério? Sério que a gente vai pressupor que a... Realmente? Contexto pandêmico, as pessoas estão aí sobrevivendo, uma situação muito difícil. E mesmo que não fosse uma pandemia, digamos que esse... E as pessoas têm vidas em que intercorrências acontecem. Então, não necessariamente é má-fé... De conexão. E que, caso a pessoa não seja presente, e a advogada diga, excelência, eu tenho um limite aqui para participar, porque eu tenho uma noção da proposta inicial da cliente, mas se vierem situações novas, eu não posso dar uma decisão... Parar num certo ponto, e aí eu consulto a nossa... E voltamos, e aí a gente volta, todos nós voltamos depois. Ou ela pode dizer, não, a minha cliente faz questão de participar. Então, se ela teve um problema, ela... Mas você percebe, então, que toda essa situação exige uma análise cuidadosa? E aqui eu me preocupo... A lei do Jusado Especial Estadual, a lei 9099, no artigo 23. Para, justamente, trazer a possibilidade da audiência consensual. Então, na verdade, alterou o artigo 21 do primeiro, para dizer que é cabível a conciliação não presencial, conduzida pelo juizado, mediante o emprego de recursos tecnológicos, resultado que vai ser reduzido por escrito. Então, a ideia, que veio, inclusive, um pouco antes do início da pandemia, ela foi agregada, era um projeto do deputado Luiz Flávio Gomes, que foi um dos grandes nomes da educação à distância jurídica no Brasil, mas, veja o que diz o artigo... Se a parte ré, se o demandado, não comparecer, ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Então, esse não comparecer, ó, disse que vinha, não veio, ou não disse nada, pressupus que viria, vou dar a sentença. Será que o juiz deverá dar essa sentença sem antes? Minha resposta é, não deve dar a sentença imediatamente. Ele deve falar, bom, a pessoa não compareceu, ela pode ter tido um déficit de acessibilidade, portanto, vou abrir contraditório. Diga a parte demandada sobre a ausência na audiência de conciliação... Professora Fernanda? Professora Fernanda? Ui, pronto. Pessoal, aproveitando, Carolina, como é que está o tempo? Aqui está ótimo, não sei, por aí. O pessoal pediu para ver se teria como você sair e retornar, porque essa falha está atrapalhando você aí, a sua brilhante explanação. Se tivesse como você sair e retornar rapidamente, a gente aguarda para poder concluir com a chave de ouro aí, ok? Tá bom, até já. Pessoal, vamos aguardar um instante só para ela reconectar e a gente conseguir seguir aí, escutando da maneira adequada, ok? Só um minutinho. Carolina, inclusive é muito interessante que logo na fala dela de acessibilidade, a gente tem uma intercorrência dessa, mostrando na prática que nem quem se planeja, nem quem está aí há tanto tempo se dedicando a isso, pode estar livre desses problemas. Ela retornou. Exatamente. Professora, pode continuar a sua fala. Olha que interessante, olhando aqui no meu sistema, ele disse que está ao máximo, ele já tinha dito que estava no máximo, então é um ato de fé também, né, a gente acreditar que essas situações vão funcionar. Então, eu não sei até que ponto vocês me ouviram, me deixaram de ouvir, se querem que eu repita algum ponto. Então, a gente tem que pensar que a própria acessibilidade, ó, apareceu de novo, desafiar uma conversa clara e franca a respeito do assunto. Então, honrar os princípios da mediação e da conciliação, através aí, né, de um diálogo democrático, da pressuposição de que as pessoas possam ter dificuldades, é essencial. Nós temos situações de vulnerabilidade cibernética, temos situações muito desafiadoras, mas é claro que, a partir do momento em que boas condições estejam presentes, boas experiências, proveitosas experiências, também poderão aí permitir conversas proveitosas para as pessoas envolvidas. É o que todos desejamos, então, agradeço muito aqui a... e aí, né...